E ver de você ficar pensando nele E ver de você viver chorando Alex, pense em mim, pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele Alex da dupla, Alex Camargo, meu irmão Se lembra que eu há muito tempo te amo, que eu te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Vamos soltar a voz Vem, pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga Vem, pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele Chore por ele Ah, oh, pois amor Fecha linda, hein, Pablo? Claro, né? Como sempre, né? Com certeza Irmão, muito bom ter você mais uma vez aqui com a gente, viu? Feliz, poder estar aqui, ainda mais cantar com você, coisa linda Galera de Congogia, agitada demais, galera boa, massa demais, né? Coisa linda, coisa linda Energia bacana Vamos fazer uma palhinha de uma música Sua, inclusive, né? E sucesso na sua voz Bora, bora Por Deus, eu te amo Por Deus, eu te chamo Por Deus, eu te quero É você Vem, 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 geral, geral Até quando Vou fazer a segunda pra você, Paula Vai me fazer sofrer 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 Obrigado, irmão Obrigado Coisa linda Obrigado, gente Eu gostaria de pedir a cada um de vocês Uma sala de palmas a toda a minha banda, toda a minha equipe Galera massa Galera massa, a galera toca a porra toda É Quem sabe faz ao vivo, né, filho? Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estrempeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só acolheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Agora com você Vem, vem Me diz Chegou! 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 Seu bata eu não sou vagabundo Não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Acácio Cedes Seu bata seja teu amigo Me bata, me prenda Passa tudo comigo Mas não me deixe Pabllo chama O gari Danilo Sena Cadê ele? Cadê? 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 Vem a cá Danilo Vem a cantar Vem a cantar Vou chamar o Danilo Sena O gari Danilo Sena Pra cantar aqui com a gente Arrudeia aí Arrudeia aí Vamos fazer um negócio Até o Danilo chegar Vamos fazer um negócio de camargo aqui Luciano É um negócio de camargo aqui Vamos fazer um negócio de camargo aqui